Depois de qual a colocação de LeBron James em cada votação para MVP e qual a colocação de Kobe Bryant em cada votação para MVP, vem aí qual a colocação de Michael Jordan em cada votação para MVP. Na verdade, esse vídeo de Jordan foi pedido por vários de vocês nos comentários dos outros vídeos e, na verdade, não tem tantos jogadores assim que dá para fazer esse vídeo porque precisa ser um jogador que é votado em praticamente todos os anos para MVP. Talvez a próxima melhor opção seja o Karim Abdul-Jabbar, que jogou 20 anos em alto nível aí na NBA. Antes de mostrar todas as colocações de Michael Jordan, aí vai um salve que eu estava devendo. Um pouco antes de lançar o vídeo sobre os 60 pontos do Gilbert Arenas, eu fiz um post na comunidade com a foto do Arenas e perguntando o nome dele, o time que ele estava jogando e o apelido dele. O primeiro a acertar foi o Matheus Barreto. Ele disse, Gilbert Arenas jogando pelo Washington Wizards apelidado de Agent Zero. Dívida paga, aí vão então todas as colocações de Michael Jordan em cada votação para MVP. Na sua temporada de estreia, 84-85, o Jordan já chegou causando impacto como rookie, recebeu dois votos para o primeiro lugar e ficou em sexto na classificação geral. Larry Bird venceu, sendo naquele momento o bicampeão do troféu de MVP. Em 85-86, o Jordan quebrou o tornozelo na terceira partida da temporada e voltou apenas para jogar os últimos 15 jogos. Por falta de amostra de número de jogos mínimo, ele obviamente não recebeu nenhum voto para MVP no ano do tricampeonato de Larry Bird. De volta ao páreo, em 86-87, Jordan recebeu 10 votos para o primeiro lugar e ficou na segunda colocação para o prêmio, atrás de Magic Johnson, que recebeu 65 votos para o primeiro lugar e levou seu primeiro prêmio de MVP. Na sua quarta temporada, 87-88, aos 24 anos, Jordan beliscou seu primeiro prêmio de MVP. Com médias de 35.6 cabotos e 6 assistências, Jordan recebeu 47 votos para o primeiro lugar, deixando para trás Magic Johnson e Larry Bird, que receberam 16 votos para o primeiro lugar cada um. Em 88-89, Magic Johnson recuperou o trono, derrubando Jordan de volta para a segunda colocação. Essa foi a temporada que Michael Jordan jogou várias partidas de point guard, de armador, e com a mudança de posição temporária, ele conseguiu 16 dos 30 triple-doubles de sua carreira, incluindo temporada regular e playoffs. Em 89-90, o Jordan caiu para terceiro em uma votação muito curiosa. Quem recebeu mais votos de primeiro lugar foi o Charles Barkley, porém, foi o Magic Johnson que levou o prêmio de MVP por ter melhor pontuação nos demais votos, para segundo, terceiro, quarto e quinto. Não sabem como funciona a votação? Resumidamente, 10 pontos para o primeiro colocado, 7 pontos para o segundo colocado, 5 pontos para o terceiro, 3 pontos para o quarto e 1 ponto para o quinto colocado. Lá no vídeo do Kobe Bryant, vou deixar o link aqui no card para quem quiser ver, no início daquele vídeo eu dei uma explicação mais detalhada e melhor sobre como funciona essa pontuação, inclusive, usando de exemplo, a temporada 2017-2018, a votação dessa temporada vencida pelo Harden. Quando acabar esse vídeo aqui, assiste lá para entender melhor. 90-91 foi o ano do primeiro título do Chicago Bulls, e também do segundo MVP de Michael Jordan, agora já com 27 anos, Magic Johnson, David Robinson, Charles Barkley e Clyde Draxler também tiveram votos para o primeiro lugar. No ano seguinte, veio o terceiro título dos Bulls e o terceiro MVP de Jordan. Atenção para a primeira aparição de Scottie Pippen no top 10, ali na nona colocação. Nessa temporada, o Pippen teve 21 pontos, 8 rebotes e 7 assistências de média, inclusive roubou um voto do Jordan para o primeiro lugar. Em 92-93, Jordan teve apenas 13 votos para o primeiro lugar, ficando atrás de Charles Barkley, agora no Phoenix Suns, e de Hakim Olajuwon. Acredito que ele não tenha se importado tanto, porque conquistou o tricampeonato da NBA em cima do Phoenix Suns de Charles Barkley. Após o bicampeonato do Bulls, o pai de Michael Jordan acabou assassinado, e ele acabou se aposentando precocemente aos 30 anos de idade, para então jogar beisebol, que era o grande sonho do pai dele, que ele fosse jogador de beisebol. Então, na temporada 93-94, Jordan defendeu o Birmingham Barons, de uma liga menor de beisebol. Na ausência de Jordan, Hakim Olajuwon venceu o MVP e o melhor defensor do ano, coisa que só o próprio Jordan já tinha conseguido em 88. Jordan voltou para jogar os últimos 17 jogos e mais os playoffs da temporada 94-95, e ganhou alguns votos de nostalgia para a MVP, ficando na 11ª colocação na votação, vencida por David Robinson. De volta aos 82 jogos, na temporada 95-96, Jordan levou seu 4º prêmio de MVP, além do 4º título com o Chicago Bulls, e o prêmio foi quase anânime. Dos 113 votantes, foram 109 votos para o primeiro lugar de Michael Jordan, Penny Hardaway com 2, Hakim Olajuwon e Karl Malone levaram os demais votos. Em 96-97, Karl Malone derrotou Jordan em uma votação muito apertada, Malone recebeu 63 votos para o primeiro lugar e Jordan 52 votos. Os dois times, Jazz e Bulls, disputaram as finais e Jordan levou a melhor, 5º título com os Bulls. Por fim, em 97-98, Jordan voltou a superar Karl Malone e levou seu 5º MVP. Também derrotou Malone novamente nas finais da NBA e levou seu 6º título. Jordan levou esse MVP aos 35 anos e só não é o jogador mais velho da história a levar o prêmio, porque o próprio Karl Malone ganhou no ano seguinte, 1999, com quase 36 anos. E essas foram todas as colocações de Michael Jordan em cada votação para MVP. 5 vezes no primeiro lugar, 3 vezes no segundo lugar e 2 vezes no terceiro lugar, ou seja, ele ficou 10 vezes no pódio. E aí vocês podem me perguntar, mas e o Washington Wizards? Os anos que ele voltou para jogar no Washington Wizards? É claro que eu ia falar. Em 2001 e 2002, mesmo jogando apenas 60 das 82 partidas, Jordan levou alguns votinhos e ficou em 13º lugar na votação para MVP, vencida pela primeira vez por Tim Duncan. Em 2002 e 2003, agora sim o último ano de Jordan na NBA, para valer mesmo, Tim Duncan levou o bicampeonato do MVP. Jordan não levou um votinho sequer. No seu último jogo, o Jordan já tinha mais de 40 anos de idade. Agora sim, lista completa com Chicago Bulls e Washington Wizards. Vocês perceberam que na fotinho da temporada 89-90, o Jordan está usando a camiseta número 12? Vocês sabem por que isso aconteceu? Se não sabem, faz umas duas semanas eu lancei um drop, né, aqueles videozinhos curtos de 3 minutos, explicando a história por que a Michael Jordan usou o número 12 em uma partida. Então quem não assistiu, assiste aí. Mais uma vez, o link está aqui no card e também na descrição do vídeo. Por fim, eu gostaria de dizer que eu cumpri a minha promessa. Lá no dia 14 de abril eu falei que ia fazer um vídeo a cada dois dias durante o primeiro mês da quarentena, pelo menos. Já se passaram 30 dias de quarentena e eu fiz exatamente o que isso não. Eu fiz 16 vídeos nesses 30 dias. Dia sim, dia não. Deu 16 porque teve aquele vídeo duplo do Steve Nash e do Jason Kidd, que um vídeo viraram dois. Enfim, espero continuar conseguindo fazendo vídeos a cada dois dias aí. Vamos ver, espero que a quarentena não dure tanto assim, que a gente possa voltar ao nosso ritmo normal de vida. Valeu então quem assistiu mais este vídeo. No Buncha Calaca, nos vemos no próximo. Grande abraço.